Olá, bem-vindos à minha cozinha. Hoje vou preparar uma tinerina, um delicioso bolo de chocolate típico de Ferrara e que se caracteriza por uma superfície muito crocante e um interior úmido. Prevê pouquíssimos ingredientes e o principal é o chocolate e não leva fermento, o que resulta muito baixinha. É perfeita para todas as ocasiões, para o pequeno almoço, para a sobremesa, para um lanche e, se lhe conseguirem resistir, mantém-se durante vários dias. Vamos ver como se prepara? Para fazer uma tinerina para 8 pessoas, vamos precisar de 100 gramas de farinha T45, mais um pouco, 50 gramas de manteiga sem sal, mais um pouco, 200 gramas de açúcar, 150 gramas de chocolate, 3 ovos e uma pitada de sal. Começamos por partir em pedaços grandes 150 gramas de chocolate preto de cozinha para uma taça e juntar-lhe 50 gramas de manteiga cortada em cubos e uma pitada de sal. Levamos a derreter em banho-maria, mexendo de vez em quando até obter uma mistura homogénea. Reservamos para deixar arrefecer. Montamos muito bem os 3 ovos inteiros, juntamente com os 200 gramas de açúcar, até obter um composto esbranquiçado e com cerca do triplo do volume inicial. Adicionamos aos ovos o chocolate derretido e arrefecido. Amalgamamos com a ajuda de uma espátula e com movimentos delicados de baixo para cima para não desmontar os ovos. Por fim, peneiramos a farinha sobre o composto e amalgamamos, sempre com a ajuda de uma espátula e com movimentos delicados de baixo para cima. Colocamos a massa numa forma de cerca de 20 cm de diâmetro, bem untada com manteiga e enfarinhada. E levamos a cozer em forno pré-aquecido, na posição mais baixa do forno, a 180 graus por cerca de 35 minutos ou até que o palito saia limpo, quando espetado no centro do bolo. Desenformamos e deixamos arrefecer sobre uma grelha. E agora que a nossa teneirina está pronta, deixo-vos apenas alguns conselhos. Este é um daqueles bolos que me sai sempre bem. Às vezes não tenho açúcar branco, uso açúcar mascavado. Às vezes monto mais os ovos, outras vezes monto menos. E fica sempre muito bom e nunca pode faltar. Nas festas de anos cá de casa fica maravilhoso assim, ao natural, sem nada. Ou então polvilhado com açúcar em pó, servido com fruta fresca ou até com uma bolinha de gelado. Por hoje é tudo, espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, façam like aqui em baixo, deixem todos os vossos comentários, partilhem o vídeo e inscrevam-se ao meu canal. Siga-me na minha página no Facebook e Instagram no meu blog e nos vemos na próxima receita.